Record na IndyCar, redenção no WEC e sim, a Fórmula 1 deve sair da Band, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, 100% algodão, não encolhem, cupom ressaca F1 e ressaca motor para desconto e frete grátis, tem polo, tem moletom, não perca essa oportunidade, o link tá na descrição. Tem jogos e gift cards na Instante Gaming, os melhores games pelos melhores preços você encontra lá, tem os grandes lançamentos também, link na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e ontem tivemos um vídeo muito legal falando sobre André Aquime Antonelli com o Fernando do canal F, dá uma olhada se você não assistiu e temos também agora um canal de cortes dos podcasts, eu vou deixar o link aí na descrição também para você que não consegue acompanhar todos os podcasts, tivemos já com o Ricardo Molina, com o Thiago do Fórmula 1, Sérgio Milani, tivemos com o Kevin Nicolas do Primeira Fila, agora esse também com o Fernando do F, então dá uma olhada porque tá muito legal, nós vamos postar com frequência lá os cortes, estamos já postando cortes, então não perca. Vamos começar com a IndyCar, pois bem, nós tivemos recorde, nós tivemos marca histórica na Indy no último final de semana, isso porque o lendário Scott Dixon conseguiu entrar para a história nas duas provas do final de semana. Na primeira, ele completou 400 provas pela IndyCar, o que é um feito absurdo, e na segunda prova chegou ao seu pódio de número 142, o que coloca ele, junto de Mário Andretti e AJ Foyt, como os maiores em pódios na história da IndyCar. São números muito expressivos do Scott Dixon, que é uma lenda da IndyCar, às vezes dá até uma raivinha, né? Você vai assistir a IndyCar, você já sabe que ele vai estar entre os topos ali, ele larga lá atrás, ele vai escalando, escalando, às vezes dá uma raiva, eu não sou uma pessoa que acompanha todas as corridas da Indy, mas quando eu assisto, geralmente ele dá trabalho. E reforça aquilo que eu tenho falado aqui no canal há algum tempo, e que até estava conversando com o meu irmão mais novo esses dias, nos anos 2000 nós estamos vendo, no século XXI, melhor dizendo, vários recordes sendo quebrados, várias lendas nos mais diversos esportes, tênis, futebol, Fórmula 1, IndyCar, enfim, uma série de esportes, atletismo, natação, está sendo muito legal de ver as lendas em tempo real. Sinta-se privilegiado por assistir esses caras. Passando agora para o WEC, nós tivemos também prova neste final de semana, e o que chamou a atenção em Austin foi a Ferrari cliente vencendo como uma espécie de redenção ao abandono lá em Le Mans. A equipe que tem, por exemplo, Robert Kubica no comando, venceu a prova, e os próprios pilotos estão citando como uma redenção, porque abandonaram em Le Mans uma prova que tinham chances reais de vitória. Le Mans ficou com a equipe de fábrica, mesmo a Ferrari de fábrica, e não com essa cliente que é a F-Course. Fico feliz por eles, realmente torço para que eles consigam bons resultados, esse carro da Ferrari é belíssimo, e gosto do Kubica, acho ele um piloto que a história de superação dele é muito boa, além de ser um cara que tinha um potencial enorme, a gente sabe muito bem que o Kubica era visto na Fórmula 1 como um dos principais nomes da geração, infelizmente o acidente tirou dele a possibilidade de ter uma carreira vitoriosa. Mas tá aí então, a F-Course vencendo, tendo a sua redenção no WEC após o abandono em Le Mans. Falando ainda de Ferrari, mas agora chegando na Fórmula 1, o Frederico Vassor falou que as voltas após o pit stop foram cruciais para a equipe, falando inclusive que trataram melhor os pneus do que a McLaren, o que é obviamente um excelente sinal dos upgrades que foram colocados em Monza. Mais testes são necessários, as duas próximas provas serão fundamentais para compreender o pacote da Ferrari, ainda mais que é um pacote que mexe muito com o downforce do carro, então realmente Monza não é a melhor pista para você ter esse tipo de dado, mas o Frederico Vassor já deu um feedback muito importante sobre o gerenciamento de pneus e também sobre a estratégia utilizada, falando que o carro se comportou muito bem após o pit, então aquelas voltas definiram a corrida. Por exemplo, se o Leclerc não consegue ser tão rápido naquelas voltas de saída, fatalmente o Piastro estaria na cola dele nas últimas voltas. Então foi fundamental para a manutenção da vitória, da estratégia, aquelas voltas. Boas notícias para você, fã ferrarista. Agora vamos para o assunto principal deste vídeo, um assunto muito sério, vocês estão falando muito sobre isso. Recentemente postamos um vídeo comentando os rumores de uma possível saída da Fórmula 1 da Band e agora ganhou um novo capítulo, um capítulo que vai confirmando que sim, a Fórmula 1 deve sair da Band já em 2025. Várias matérias começaram a surgir, eu vou deixar três aí na descrição para vocês. Uma falando que sim, SBT e Record estavam disputando a Fórmula 1 junto da Globo. Aí saiu uma segunda matéria falando que a Fórmula 1 poderia deixar de ser exibida na Band até mesmo já em 2024, ou seja, para o próximo grande prêmio do Azerbaijão, já não ter a transmissão da Band, o que eu achei um pouco exagerado, um pouco estranho, né? A Fórmula 1 fazer isso no meio da temporada. E aí saiu uma terceira notícia mais recente com a apuração do motorsport.com que teve resposta direta da Liberty Media. Aí é onde nós vamos concentrar os nossos esforços. As matérias anteriores estão sim certas. A Band está passando por uma crise financeira, recebeu calote de patrocinador, inclusive, e está tendo dificuldades em pagar a Liberty Media com os direitos que foram acordados. O contrato vai até o final de 2025. Você deve ter reparado que o Sérgio Maurício, durante o final de semana, fez questão de frisar isso, e é uma verdade. O contrato vai até o final de 2025. Só que, de acordo com o que o motorsport.com apurou junto à Liberty Media e obteve resposta da Liberty Media, você pode ver na matéria aí na descrição, as coisas não estão tão boas e esse contrato não deve ser cumprido até o final. A própria Liberty Media, em resposta, disse que a Fórmula 1 permanecerá na Band até o final de 2024, então eles não vão tirar a transmissão da Band até o final de 2024, porém, para 2025, as conversas já estão abertas. Então, a Liberty Media confirmou que a Band está tendo dificuldades de pagar e eles já estão considerando outras opções. Isso está confirmado pela Liberty Media. Então, é um fato. A gente sai do rumor e entra no fato. Eu tenho essa responsabilidade com vocês de sempre deixar as fontes e sempre falar para vocês o que é rumor, o que é opinião e o que é fato. Nesse caso, é um fato. A Liberty Media confirma a informação. Aí nós temos, então, o problema de qual emissora conseguiria esses direitos. SBT, Record, Globo. Existe uma resistência grande do público atualmente com a Globo, porque no final ali da transmissão da Globo, nos últimos anos, ela não estava tratando o produto Fórmula 1 de uma forma que agrada o público. Não passava pódio, a transmissão começava com a corrida já ali em cima da hora, na volta de apresentação, você não tinha muitas matérias ao longo da grade de programação sobre o assunto, era difícil de você acompanhar necessariamente todas as categorias de base, apesar de que, se não me engano, o Sport TV transmitia. Então, existiu uma dificuldade e uma má vontade da Globo com o produto Fórmula 1. Os fãs estão com medo disso se repetir. Eu entendo o lado dos fãs e tem também o agravante de que a Globo pode tentar negociar, quem sabe, uma saída do F1 TV no Brasil, o que eu vejo como sendo uma perda enorme. Mas também não é nada garantido, isso aqui é a minha opinião. SBT e Record também estariam no par, o SBT teria se manifestado já em favor de adquirir esses direitos, o que pode ser uma opção legal, por quê? O SBT tem um sistema de streaming gratuito muito bom, que é o SBT Plus ou mais SBT, alguma coisa assim, e pode ser que dê um ar um pouco mais digno para a Fórmula 1 do que a Globo. Isso nós estamos assumindo que a Globo vai tratar a Fórmula 1 da forma que tratava antes, pode ser que ela trate muito melhor. Mas o SBT seria uma opção hoje que eu acho que está agradando um pouco mais o público, já que vai sair da Band. O público, no geral, tem gostado da Band porque tem passado tudo. Você coloca no Bando Esporte, você vê F2, F3, você vê uma porrada também de outras categorias de automobilismo que eles estão transmitindo, você tem um apoio muito grande da Band com o automobilismo. E agora, com a possível saída da Fórmula 1, devido à crise financeira, os fãs estão preocupados do produto não ser tratado tão bem assim no Brasil ou até mesmo de parar de passar na rede aberta, coisa que se for para a Globo, de acordo com os rumores, vai ser só no Sport TV com exceção de uma prova ou outra, ou seja, vai ser que nem nos outros países. O Brasil é um dos pouquíssimos que transmite em rede aberta, os outros países transmitem em rede fechada e uma outra prova específica transmite em rede aberta. Então está confirmado. Há um problema, a Liberty Media já está negociando para 2025, vamos ver o que acontece. Quero saber a sua opinião de qual emissora seria a mais interessante. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou! Há um problema, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Há um problema, não esqueça de se inscrever.